Em nome da Concausa, quero agradecer ao vereador Elton Teixeira por reconhecer o nosso trabalho aqui em Queimados, eu sou morador daqui de Queimados e é muito importante a atuação de entidades como a Concausa, na Rádio Nova Júlia, que também vai ser homenageada, entre outras entidades que aqui foram homenageadas. Quero parabenizar também em nome da Concausa, toda a população de Queimados, produção de sistema avianos, a todo mundo que ajudou na construção e na emancipação da cidade de Queimados e que ajuda todos os de uma construção dessa cidade e a melhora dessa população e dessa cidade. Muito obrigado, vereador Elton, muito obrigado a todos que estão aqui presentes.